Ih, mas tá tão bom isso aqui, meu amor. Vem cá! Vem cá! Isso aqui é uma refeição super completa pra essa criança que tá crescendo, né, meu filho? Vem cá! Pode vir aqui! Vem! Mãe tá aqui, vem! Aqui, neném! Pode vir aqui! É! Então, vem! Essa criança aqui não desmamou ainda, então, a gente tem que preparar as mamadeiras. Muitas vezes ao dia, né? Mas tá crescendo saudável. Mama bem devagarzinho, né, meu filho? Aqui! Meu Deus! Aqui, ó! Então, vem aqui, ó! Ai, ai, ai! Aqui, meu amor! Aqui, ó! Vem aqui! Chegou! Aqui, ó! Ai, meu Deus! Gente, ela é super gulosa! Thaís, você também chegou? Todo mundo chegou? Nossa senhora! Ela mama em segundos, essa ovelhinha! Ela é muito gulosa! Pera aí! Só um pouquinho! Pera! Deixa eu descruzar o braço aqui, meu Deus! Preciso de braços de polvo! De tentáculos! Né, meu filho? Thaís, você tá chegando? Thaís, vem cá também! Thaís já comeu! Thaís come na vasilinha! E é o desafio de desmamar essa criança aqui, bicudinha, né? Oh, meu amor! Ela é muito gulosa! Ai, ai, ai! Tá tão gostoso, meu Deus! Ei, não vai bicar o celular, não! Vem cá! Gente do céu! Acabou! Essa acabou muito rápido! Ó, agora esse aqui não é seu, não! Pera aí! Você já mamou! Já mamou! Já mamou! Ai, ai, ai! Gente, é muita criança! Você já mamou, minha filha! Você já mamou! Seu já acabou! Você é gulosa, minha filha! Mas é muita gente pra gente cuidar! Que é bem lentamente, no tempo dele! Não tem jeito! Você tá gulosa! Ai, só vai dar cabeçada em outro! Ai, 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 ai! Pronto, pronto, pronto! Tava gostoso demais! Né? Mudei um pouquinho aqui minha ferramenta, agora eu tô com um pau de selfie, né? Olha a criançada mais abençoada! Ei, ei! Vem cá! Minha filha já acabou a mamadeira, mas você é gulosa! Esconder essa mamadeira! Oi, Thaís! Fala oi! Tudo bem? Oi! Olha as criancinhas! Vocês lembram do Babi que chegou do Mato Grosso? Olha como cresceu! Nossa, os cucaninhas! Todo mundo aqui! Olha a folga! E é só no colo! Não quer desmamar, não! Acho que ela não quer sair dessa... Dessa vida boa de carinho, não, né? Não quer, não! Não quer, não! Ei, Thaís! Fala oi! Que incrível! Olha o tanto que a Thaís cresceu! Oi, amados! Todo mundo lindo da mãe! Oi, Toquinho! É, meu amor! Essa creche é muito sortida! É, Toquinho! Olha que crianças mais lindas e abençoadas! Oi! Gente, acredita que eu tive que voltar e fazer mais um pouquinho de mamadeira pra essa criança? Essa criança tá bem gulosa! Tá se alimentando... Ei! Larga essa mamadeira que não é sua! Gente do céu, é muita criança pra gente tomar conta nessa casa! A gente vai finalizando agora essas atividades... Tá chegando o finalzinho da tarde aqui no Instituto Nossa Pintada... E quero desejar a todos um abençoado final de semana... Que a gente seja coberto da luz e proteção divinos... Que o mato de Nossa Senhora se estenda sobre os nossos ombros, sobre os nossos lares, sobre as nossas vidas... E que a gente possa seguir o nosso caminho sob a proteção de Deus, tá bom? Então, que a gente tenha muita fé no coração, que a gente não perca a esperança nunca... A gente precisa de manter isso... Essa chama bem forte dentro dos nossos corações... E é o que eu desejo pra cada um de nós! Um beijo no coração de cada um! É o que eu desejo, tá bom? De mais sagrado e de mais carinhoso pra vocês! Tchau! Tchau! Tchau!